O alerte está acompanhando todos os desdobramentos da morte da Patrícia Soares. Quem é ela? Ela foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro na cidade de Campina Grande do Sul. O casal já tinha resolvido se separar. Estava morando lá em Santa Catarina, no litoral. Veio para Campina Grande do Sul, para algumas providências necessárias. E aí o companheiro descobriu que a Patrícia estaria já com romance com outro homem. Não aceitou isso, matou a ex-companheira. Deferiu facadas nela, abandonou o corpo em um matagal. E aí ligou para a família e confessou que realmente tinha feito uma grande besteira. Disse, inclusive, onde estava o corpo da Patrícia. Depois disse o Paulo César, está desaparecido. A justiça já decretou a prisão preventiva dele. Agora ele é considerado um foragido da justiça, uma vez que o áudio, com a voz dele confessando o crime, realmente aqui, ó. Já chegou o conhecimento dos veículos de comunicação da justiça. Paulo César Augusto matou a mulher a facadas. Um covarde. Nós vamos direto à Delegacia de Campina Grande do Sul, para obter as últimas informações, atualizações desse caso. Ô Lúcio, nós temos a Polícia do Paraná no encalço dele. Será que temos algumas pistas para que seja possível chegar até ele? Boa noite. Oi Paulo, boa noite. É você e a todos que acompanham o Cidade Alerta. Estamos aqui, ó, de prontidão, em frente à Delegacia de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, atrás de novidades. Está decretada oficialmente a prisão, então, do Paulo César, viu? Então, esse homem é procurado pela justiça e nós somos atrás de novas pistas. O delegado, hoje à tarde, conversou conosco, não quis explicar uma nova linha de investigação que eles aplicam a partir de agora. Mas a polícia está trabalhando forte no caso, viu, Paulo? Várias viaturas estão às ruas e nós estamos o tempo todo aqui esperando. Porque o Paulo César pode se entregar, ele pode aparecer a qualquer momento. Você falou agora há pouco em providências necessárias que eles vieram de Itapuá, o Paulo e a Patrícia, vieram de Itapuá para cá para resolver essas providências. E quais eram essas providências? Lembram-se da casa que eles iam vender, que iam negociar, que todo mundo entendeu no primeiro momento que a venda dessa residência seria um acerto da família, do casal, que daí eles iam separar. Pois é, nós fomos atrás dessa casa hoje e o Cidade Alerta encontrou. Falamos, inclusive, com o novo proprietário, ele apresentou uma outra história, não é nada disso, viu, Paulo? Essa casa já foi vendida, inclusive, de papel passado para uma outra pessoa. Nós fomos ali no Jardim Paulista, passamos a tarde aqui investigando esses detalhes também para entender ao certo. Mas que casa é essa que eles vieram até aqui para vender? Que situação era essa? Nós vamos esclarecer tudo no Cidade Alerta daqui a pouquinho, na reportagem que ainda está sendo editada. Então é um caso bastante interessante, porque daí a Patrícia queria pegar essa casa de volta, queria comprar, queria comprar uma casa lá para o pai dela em Itapuá. O pai dela já está em Itapuá, mora de aluguel lá, viu, Paulo? E a gente lembrando do caso, então eles subiram na manhã de segunda-feira, vieram de Itapuá para cá para resolver a questão dessa casa, que você vai ver em primeira mão aqui no Cidade Alerta, que casa é essa? Depois houve um desentendimento quando o Paulo César teve acesso ao celular da Patrícia. E ali ele encontrou algumas mensagens comprometedoras dela, conversando com outro rapaz, inclusive está no áudio do Paulo quando ele confessou que teria matado a Patrícia, dizendo que quando ela separasse, ela iria ficar com esse rapaz que mora lá na praia, o Sandro. Esse é o primeiro nome do rapaz, é o único nome que vão divulgar o primeiro nome. Depois, Paulo, esse rapaz, o ex-marido ficou muito nervoso, discutiu com Patrícia e deu vários golpes de facas nesta mulher. Ela foi, então, colocada no meio do mato, depois ele mandou alguns áudios que as pessoas já acompanharam aqui no Cidade. Se você não viu, se vai ver na nossa reportagem, vai acompanhar pela primeira vez, ou se não, vai rever. Então você veja, depois informou que teria matado, fugiu na tarde, na noite ainda de segunda, deixou o carro lá no centro de Curitiba e depois fugiu. E está agora aí foragido por conta da justiça. Daqui a pouco, tem a reportagem completa e os detalhes, as novidades, é aqui no Cidade Alerta. Obrigado, Lúcio. É interessante porque o Paulo César, quando ele manda a mensagem para o sobrinho dele, ele admite a possibilidade de se entregar à polícia. Na verdade, ele admite três coisas. Possibilidade. Ele admite a possibilidade de se entregar à polícia, ele diz que iria atrás do homem, né, que teria supostamente relação com a sua ex-companheira, ou então ele poderia até tirar a vida. Mas ele vai no centro de Curitiba e deixa o carro lá estacionado, o mais provável é o quê? É de que ele tenha dado fuga. Por isso decretou à justiça que ele é um foragido. Daqui a pouquinho eu te trago mais informações, é mais um cenário de um homem que não aceita o fim de um relacionamento. Porque se ele já tinha, já tinham combinado a separação, por que é que ele ficou tão enfurecido? Hein? Hoje nós vamos ter uma reportagem especial. Inclusive, gente, nós vamos ter uma reportagem especial aqui no Cidade sobre os feminicídios acontecidos nesse início de ano. Você vai observar a questão da maldade do homem com o sentimento de propriedade. Sabe, não é um, não são dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dez ocorrentes. As histórias são muito parecidas, o que muda são os personagens. É o sentimento de eu mando. E se não fica comigo, não fica com ninguém. Já já...